Olá pessoal, Reinaldo da empresa Ocolhidor, curso de martelinho. Aqui o nosso trabalho, corrigi a porta traseira, o amassado foi fundo de uma maneira que chegou a abrir uma fresta aqui que passa o dedo. Aqui bem estreitinho e aqui já começa a entrar o dedo pra dentro. Então além de desamassar, vamos fazer voltar aqui, ficar bem retinho também. É um amassado grande, machucou a tinta aqui só. Ali, machucou a tinta, é só esse vestígio que vai ficar na correção. Já aqui sai no polimento, sai no polimento, tem outros barronzinhos, sai tudo no polimento. Ok, já desamassei a tiguan. Tem também esse Honda aqui pra desamassar. O Honda são vários pontos pequenos. Tá marcado aí os pontos que é pra corrigir. Vários pontinhos. Tirar todos os amassadinhos, catar o carro todo, né? Dá uma média de 600 reais no serviço desse. Tem também o Honda. O Honda não. A BMW. É amassado da BMW. Ok. Então vai ser desamassado hoje essa BMW. Como esse amassado é pequeno e é rápido de fazer, a gente vai fazer no lugar, aqui com o auxílio desse blackout. Rapidinho de fazer aqui na BMW. Esse aqui também é tranquilo, que é tudo amassadinho pequeno. Então pra hoje tem a BMW, tem o Honda. Chegou mais alguns aqui. Esse aqui já terminei, que é a Tiguan. E esse daqui. Todos esses carros tem que entregar ainda hoje. Estamos na hora do almoço de sexta-feira, dia 10. Vamos ver quanto é que ficou o serviço deste carro. Vamos ver. 900 reais. Ordem de serviço, 900 reais pra entregar hoje no final do dia. Então eu vou fazendo. E mostrando as etapas. Eu não lembro se eu coloquei no vídeo, mas vou ressaltar de novo. Que de tudo que tem nessa porta, vai ficar apenas esse defeitinho aqui. Porque ali trincou a tinta. E aonde trinca a tinta, só se arruma pintando e o dono do carro não quer pintar. Já diminuiu um pouquinho, agora vamos com ventosa de cola. Esperando a cola secar, pra poder puxar. E assim a gente vai dando acabamento. Acabamento é fazer o amassado menor que sobrou. Pedi pro pessoal colocar a BMW no lugar dessa Tiguan. Pra eu já ir desamassando. Enquanto eu espero a cola secar. Enquanto eu tô fazendo o Sandero. Chegou mais esse áudio de zero quilômetro. Pra fazer... Um amassado aqui. Acho que deu pra pegar. Aqui. E aqui também. Então eu parei um pouquinho o Sandero. Vou fazer o áudio rapidinho. O cliente tá aguardando. E já volto pro Sandero. Serviço concluído. Martelinho na porta do Sandero. Stepway. Serviço 100% sem envolver pintura. Aqui ó. A linhazinha ficou bem legal. Beleza meus amigos? Como era. E como ficou. Ficou só aquela marquinha. Que tinha mostrado no começo do vídeo. Machucadinho ali. Abraço a todos. Empresa Opolidor. Curso de martelinho. A linhazinha ficou bem legal. 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 Obrigado.